Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, internauta que nos assiste, munícipes presentes. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Sessão ordinária do dia 1º de julho de 2020. Havendo número regimental, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido aqui para compor a mesa o vereador Mário. Convido a todos para que de pé cantemos o hino nacional e o hino do município de Cordeiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói dobrado retumbante. E o sol da liberdade em raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, do ladrado, só me salve. Brasil, um sonho intenso, um raio digno. De amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu, visonho e líquido. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pátria do poço. E o teu futuro espera, és pátria amesa, é terra adorada. Entre outras milas, por Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és grande, gentil, pátria amada. Dos filhos deste sol, és grande, gentil, pátria amada. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Mulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos blocos, tudo tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, eu vou atrapalhar. Salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o Mábaro que os pintas esprevado. Pediga o verde louro desta trúmula, mas com o futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás no frio, Deus não foge à luta. Vem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és grande, gentil, pátria amada. Brasil, ó pátria amada. E os primeiros, entre os municípios, a palma como está. No trabalho, luminenses, estaremos avançada aqui na serra. Sempre ativos, poderenses, a luta na elevada nossa terra. Terra de flores, flores tão limosas. Florestas, floresta, cervejantes, tão vincosas. Flores do macuco, em neve correnteza. Entoando hinos de glória da pureza. No trabalho, luminenses, estaremos avançada aqui na serra. Sempre aqui nos poderes, a lutar a elevar a nossa terra, glória a Deus, pelo ambiente, portado de labor e de grandeza, em que se firma a terra estremecida, Cordeiro querida, que é toda a nossa vida, no trabalho, no imenso, estaremos na vanguarda aqui na serra, cicatrizando-se, poderes, a lutar a elevar a nossa terra. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de lei 162 de 2019, autoria vereadora Fabíola Mello de Carvalho, dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos municipais e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinam pela favorabilidade da matéria. Projeto de lei 165 de 2019, autoria vereadora Fabíola Mello de Carvalho, dispõe sobre a classificação indicativa em eventos públicos e ou privados no âmbito do município de Cordeiro, RJ e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinam pela favorabilidade da matéria. Projeto de lei 11 de 2020, autoria vereadora Eliel Celias Mendes, dispõe sobre, institui no calendário oficial do município de Cordeiro, o evento campeonato automotivo de Tôning, rebaixados e encontro de carros antigos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinam pela favorabilidade da matéria. Indicação 26 de 2020, indico à mesa diretora de cessar no regimento interno desta colheira da casa legislativa que seja solicitado ao excelentíssimo prefeito de Cordeiro, doutor Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente, viabilize a instalação de câmeras de segurança e um vigilante para o CAPES, na rua Naciba Simão, bairro Rodolfo Gonçalves. Justificativa, a presidicação vem atender a pedido dos funcionários, pois esse pedido é para dar mais segurança aos funcionários e pessoas que usam o serviço do CAPES. Por essa razão, a importância do atendimento desta solicitação. Sala das sessões, 7 de janeiro de 2020, furtudo de faça da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação 27 de 2020, indico à mesa diretora de cessar no regimento interno desta colheira da casa legislativa que seja solicitada ao excelentíssimo prefeito de Cordeiro, doutor Luciano Ramos Pinto, que através do seu setor competente, viabilize a instalação de câmeras de segurança e um vigilante para a escola Nelly Rezende Maranhão, na rua Petit Cabral, bairro Constantino. Justificativa, a presidicação vem atender a pedido dos funcionários e pais de alunos, pois esse pedido é para dar mais segurança aos funcionários e alunos no local referido. Por essa razão, a importância do atendimento desta solicitação. Sala das sessões, 7 de janeiro de 2020, furtudo de faça da Conceição Lopes, vereador proponente. Indicação 158 de 2020, indico à mesa diretora após ouvir o soberano plenário desta casa legislativa em conformidade com o regimento interno que seja oficiado ao prefeito do município de Cordeiro, senhor Luciano Ramos Pinto, com vistas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Assistência Social e Recursos Humanos, que, diante da situação de pandemia mundial que estamos vivendo, declarada pela Organização Mundial de Saúde e pelo governo brasileiro, ensejadora do isolamento social e, consequentemente, de diversos problemas relacionados à saúde mental nas pessoas que estão vivendo em isolamento social, estude a possibilidade de disponibilizar à nossa população aulas de atividades físicas, tais como dança, zumba, treino aeróbico, etc., ministradas por professoras de educação física, dança, pelas redes sociais do município. Justificativa. O isolamento social que estamos submetidos em decorrência da pandemia mundial, causada pelo novo coronavírus, por si só, já é causa suficiente do surgimento de diversas doenças psicológicas nas pessoas. Como forma de combater isto, já que o isolamento é necessário e, em alguns casos, até mesmo obrigatório, sugerimos ao Poder Público Municipal, que proporciona à nossa população aulas de modalidade de educação física online, pela internet, transmitidas ao vivo ou não, pelas redes sociais do município, ministradas por professores de educação física locais. Sem dúvida nenhuma, esta medida irá contribuir sobre a maneira com a saúde mental daqueles que estão em isolamento social, pois, além de proporcionar momentos de lazer, as atividades físicas são, comprovadamente, meio de cuidarmos da nossa saúde de maneira preventiva. Diante disso, como legítima representante do povo e também como profissional da área de educação física, venho, por meio desta indicação, solicitar seja analisada a possibilidade do Poder Público Municipal disponibilizar as modalidades acima citada. Na oportunidade, renovo meus votos de estima e consideração, rogando as providências necessárias de maneira urgente. Sala das sessões de Nucubixeque, 29 de maio de 2020, Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Indicação 172 de 2020. Digo à mesa diretora de cessar no regimento interno desta colheira da Casa Legislativa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito Cordeiro, Luciano Ramos Pinto, que envie a esta Casa Legislativa, e o projeto de lei nos termos do anteprojeto que segue. Fabíola Mello de Carvalho, vereadora proponente. Cordeiro, 23 de junho de 2020. Anteprojeto de lei. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a deixar de descontar por até quatro meses consecutivos as parcelas de empréstimos consignados, descontados em folha e das outras providências. A Câmara Municipal de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes anegais, e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a deixar de descontar de forma excepcional pelo prazo de até 120 dias dos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, os valores se referentes a empréstimos consignados. Parágrafo 1º. As parcelas dos empréstimos consignados que deixaram de ser descontadas e pagas neste período serão incluídas ao final do contrato em igual número de meses, sendo que sobre a mesma não incidirá correção monetária e juros. Parágrafo 2º. O prazo previsto no artigo 1º poderá ser prorrogado a critério da autoridade municipal, de acordo com a necessidade e virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. Artigo 2º. É facultativo ao servidor a sua adesão. Artigo 3º. Estava entrevigando a data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei visa autorizar que o Poder Executivo Municipal possa deixar de descontar de forma excepcional pelo prazo de até 120 dias dos salários, subsídios, vencimentos e benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, os valores referentes a empréstimos consignados. Cabe destacar que não se trata de perdão de dívida, mas de protelar o pagamento de quatro parcelas para o final dos contratos atuais, como forma de aquecer a economia local castigada pela crise causada pelo novo coronavírus, bem como proporcionar melhores condições de vida para os servidores públicos, neste momento tão difícil porque passa a nossa economia. Importa destacar que o impacto da crise causada pela pandemia do coronavírus na vida das pessoas em especial dos aposentados, que fazem parte e maior número do grupo de risco afetado por esta doença, impõe ao Poder Executivo Municipal a obrigação de buscar medidas amenizadoras deste evento na vida das pessoas, sendo uma dessas medidas a suspensão por quatro meses da obrigação de pagamento dos empréstimos consignados. Cabe salientar que a medida proposta preserva o interesse das instituições financeiras, pois não se está propondo que se deixe de pagar parte deste financiamento, mas que estes pagamentos se deem ao final dos contratos, com acréscimo das quatro parcelas que deixarão de ser descontadas dos salários e dos benefícios previdenciários, neste período mais crítico da doença. Por fim, o projeto determina a não cobrança de correção monetária e juros sobre este período, entendendo que é uma pequena contribuição do sistema bancário que vem oferindo, ano após ano, lucros bilionários e que, neste momento de crise, tem a oportunidade de cooperar com aqueles que mais precisam. Portanto, novos colegas vereadores, peço o apoio maciço de vossas excelências para que juntos possamos aprovar este projeto de lei que beneficia a todos indistintamente. confiante na aprovação do presente projeto, renova a excelência e me examinar de extinção e apreço. Luciano Ramos Pinto, prefeito. Com certeza que é. Por hoje é só, seu presidente. Passamos à ordem do dia. Gostaria de justificar a ausência do vereador Robson, não pôde estar presente, devido ao compromisso assumido anteriormente. Em única discussão, o parecer ao projeto de lei número 162, barra 2019, de autoria da vereadora Fabiola Mel de Carvalho, que dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos, municipais e das outras providências. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Em única discussão, a redação final, o projeto de lei número 162, barra 2019, de autoria da vereadora Fabiola Mel de Carvalho, que dispõe sobre a comercialização de cerveja artesanal nos eventos realizados com recursos públicos, municipais e das outras providências. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Em única discussão, o parecer ao projeto de lei número 165, barra 2019, de autoria da vereadora Fabiola Mel de Carvalho, que dispõe sobre a classificação indicativa em eventos públicos ou privados no âmbito do município de Cordeiro e das outras providências. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Em única discussão, a redação final, o projeto de lei número 165, barra 2019, de autoria da vereadora Fabiola Mel de Carvalho, que dispõe sobre a classificação indicativa em eventos públicos ou privados no âmbito do município de Cordeiro e das outras providências. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Passar meu projeto de lei para minha vice-presidente ler. Em única discussão, em redação final, o projeto de lei 11 de 2020, de autoria do vereador Eliel Celias Mendes, que dispõe sobre e institui o calendário oficial do município de Cordeiro, o evento do campeonato automotivo de Túnig, rebaixados e encontros de carros antigos. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Em única discussão, em redação final, o projeto de lei número 11 de 2020, de autoria do vereador Eliel Celias Mendes, que dispõe sobre e institui o calendário oficial do município de Cordeiro, o evento de campeonato automotivo de Túnig, rebaixado e encontros de carros antigos. Não havendo quem queira discutir, em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Obrigado, minha vice-presidente. Requerimento de justificativa de ausência à sessão do vereador Tiago Macedo Santos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Portanto, está aprovado. Algum vereador queira fazer uso da palavra pela liderança de governo ou de partido? Ficam convocados, senhores vereadores, para a sessão ordinária realizasse no dia 8 de julho de 2020, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Boa noite a todos. Vão todos com Deus.